Trabalhar como motoboy não é fácil, correndo contra o tempo para fazer alguma entrega dentro do prazo, sem perdão para atrasos, ganhando pouco e se arriscando muito. O Arisson está na profissão há dois anos e conta o desafio que é ser motoboy em Picos. A vida de motoboy aqui na cidade de Picos ainda é muito precária, a jornada é muito grande de trabalho, vai iniciar geralmente o turno às 11 da manhã e estendemos até às 11 da noite, todos os dias. Sendo que tem motoboy aqui na cidade que trabalha até às 2 horas da manhã, em certos estabelecimentos, é uma jornada muito longa para um pagamento que é pouco. Apesar do baixo rendimento e da longa jornada de trabalho, virar motoboy foi a única forma de colocar comida na mesa durante a pandemia. Pela necessidade, eu como muitos outros civis sem emprego, sem trabalho, e aí foi uma válvula de escape para muitos, não só para mim, mas para muitos, que até hoje estão na profissão, tem ela como sua principal renda, mas é uma profissão que infelizmente está sendo muito perseguida, discriminada, e a gente está tentando fazer qualquer coisa para poder melhorar esse âmbito, esse aspecto para com os motoboys. No momento, Paulo Henrique está sem exercer a profissão por conta de um acidente que sofreu há 40 dias. No meu caso, eu tive um acidente que foi um carro que bateu em mim, estou aí já com 40 dias sem trabalhar, quebrei meu braço, vou ter que ficar mais 90 dias sem trabalhar, e não tem como se sustentar, eu me sustentava disso. Então, assim, fica uma profissão que você sai e não sabe se volta. Com a pandemia, a profissão cresceu 3,5% em todo o país. Picos possui cerca de 142 motoboys registrados, mas a probabilidade é de que esse número seja bem maior, já que a maioria deles trabalha na informalidade, sem direitos trabalhistas ou nenhum tipo de benefício. Mas a classe em Picos está se organizando para formar um sindicato. A gente está tentando fazer qualquer coisa para poder melhorar esse âmbito, esse aspecto para com os motoboys, entendeu? A gente vai tentar se legalizar o mais rápido possível, fazer com que tudo, tudo em cima de motoboys seja uma coisa bem vista. A gente não tinha nenhuma liderança até agora, foi que eu peguei e falei com eles e vamos criar uma liderança para poder corrigir muita coisa, e sim procurar nossos direitos. No próximo sábado, a categoria está organizando uma motossiata. Na manifestação, serão abordados temas como a legalização da profissão e também será prestado uma homenagem ao Maylton, o motoboy que morreu no último final de semana em Picos, vítima de um acidente enquanto trabalhava.